Tudo leva ao tumulto, né? Tudo leva ao tumulto, Patrick. Isso é que eu estou cada vez mais preocupado com o Brasil, porque a gente, em vez de ver as coisas se arrumando, a gente vê elas se bagunçando. Evidente, me parece, que as provas contra o ex-presidente Lula, no caso do Cid Jatibá, são até muito mais contundentes do que do triplex do Guarujá. Não que elas não fossem definitivas também, mas são até mais contundentes. E existem outros processos. E como os meus colegas falaram muito bem, existe uma pressão contra a Operação Lava Jato muito grande. E a Vera, por exemplo, tem uma visão, e é respeitabilíssima, porque sou eu, para me contrapor à Vera, de que acha que, mais uma vez, na história do Brasil, o mal vence o bem, o atraso vence o avanço, e provavelmente eu acho que ela deve ter razão. Mas eu ainda acredito que a da força da opinião pública, da sociedade organizada, das pessoas de bem, que são ampla maioria no Brasil, das instituições, eu acho, é uma coisa que, também, se a gente não acreditasse nisso, Vera, se a gente acha que, com a, digamos assim, essa próxima condenação do Lula, você vai ter ainda um recrudescimento no combate à Lava Jato, por força de uma parte do Supremo Tribunal Federal, e acredito que vai existir, o que se pode prever é um Brasil cada vez mais tenso, cada vez mais inseguro, cada vez mais, com a incerteza tomando conta, e pior que a incerteza, né? É a desesperança. A desesperança é capaz de derrotar uma nação.